O prefeito de Palhoça, Eduardo Frecha, visitou hoje a sede aqui da NDTV em conversa com a nossa equipe, ele falou dos principais desafios da administração nesses três meses no cargo. No comando do Executivo, Eduardo Frecha ampliou o que já executava à frente da Secretaria de Infraestrutura nos últimos dois anos. Na gestão pública, destaca o principal gargalo do município, a mobilidade urbana. Enquanto os impactos a longo prazo com o contorno viário não chegam, os investimentos são altos nas intervenções dentro da cidade. Nós vivemos um cronograma não atendido do contorno viário, onde era para estar pronto em 2012, nós estamos em 2021 e a previsão é que fique pronto somente em 2023. Embora Palhoça se desenvolva a passos largos, com bons índices, a gente entende que o problema logístico ainda é um dificultador de um crescimento ainda maior. Então, Palhoça tem espaço para crescer ainda mais, para se desenvolver, para gerar oportunidades para a sua gente, para a sua população, mas sofre esse freio que é a falta de mobilidade, que é fundamentalmente ocasionada por uma BR-101 colapsada. O prefeito destaca o início de uma obra importante, executada pela autopista, mas com impacto direto no município, a terceira faixa da BR-101 no sentido norte. A execução começou no dia 22 de fevereiro e tem previsão para durar um ano. É uma obra da autopista, é uma obra vistoriada pela NTT, mas que o município está em cima acompanhando, fiscalizando, para que se cumpram prazos, se cumpram metas, para que nós sim tenhamos no final desses dois meses uma terceira pista, sentido norte, que vai desafogar o trânsito e, consequentemente, melhorar a mobilidade no centro da cidade, nos bairros da cidade. Na saúde, a administração buscou equipar a unidade de pronto atendimento para receber pacientes com quadros mais graves da Covid-19, além de criar um centro de referência para consultas e diagnósticos. O prefeito também sinalizou ao governo do estado a possibilidade de ceder estruturas municipais para a abertura de leitos de UTI. Colocamos nossa estrutura à disposição do estado para a criação de leitos, tanto na nossa unidade de pronto atendimento central, no Bela Vista, como também na nossa UPA Sul, que está finalizando suas obras e colocamos à disposição do estado, onde o estado pode criar até 15 leitos lá na região sul e 10 leitos na região central. Estamos aguardando esse posicionamento do estado, se há um interesse, a possibilidade de montagem.